Faça com aquilo que você tem. É melhor fazer com aquilo que você tem, que é pouco, do que não fazer. Fala, pessoal! Tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão? Eu me chamo Ivan Davis e é a primeira vez que você está por aqui. Terminamos um programa agora, neste exato instante, e surgiu a ideia de gravar um vídeo para vocês. Para variar, 90% dos vídeos que a gente grava reflexivos, eles são tirados de assuntos que surgiram durante os nossos programas de podcast, que são nossos... eu diria que é o carro-chefe desse canal. É um programa que tem maior durabilidade, são duas horas de duração, a gente abrange muitos assuntos e tal. Mas, de vez em quando, eu pego alguma coisa que foi comentada no programa, alguma coisa que um ouvinte deixou um recado lá, e a gente conversa muito. Você precisa... se você não conhece, você precisa ouvir o nosso programa, porque ele é sensacional, modéstia à parte. A gente troca uma ideia muito legal com as pessoas, e dessas ideias surgem ideias como esta, que eu acabo de dar o... apertei no botão para gravar ali, e começar a gravar esse vídeo para falar com vocês sobre o tema que está escrito aqui na descrição do vídeo. Faça com aquilo que você tem. Calma, que eu já vou explicar, e eu quero que vocês entendam a minha linha de raciocínio. Eu vou encerrar aqui, já encerrei de vez, não tem mais ninguém assistindo a gente, agora o vídeo vai ser só um bate-papo mesmo, muito franco aqui, que a gente vai levar, e eu vou tentar passar para vocês a ideia que eu tenho na cabeça com relação a isso. Eu tenho até um amigo meu que brinca comigo, dizendo que quando entra esse tipo de vídeo, é o coach Ivan Davis. Mas, gente, sem brincadeira nenhuma, eu tenho um profundo respeito pelas pessoas que trabalham com o coach, eu acho muito legal o trabalho dele e tudo mais, não é minha pretensão, não tem nada a ver, está longe disso, é porque eu gosto de falar. É como diz o canal, o canal é meu, né? Então a gente tem que usar o canal para as coisas que a gente gosta de falar, para as coisas que a gente quer passar para as pessoas, né? Essa aqui é a minha forma de me comunicar com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que me acompanham, as pessoas que gostam de mim, essa aqui é a minha forma. Então vamos lá, vamos partir para o vídeo aí. Faça com aquilo que você tem. Isso é o mais importante, faça com aquilo que você tem. Vamos partir da seguinte ideia. Você é uma pessoa que você tem um projeto, você tem vontade de fazer algo grande na sua vida, você tem vontade de fazer uma viagem no futuro, você tem vontade de começar a construir uma casa, você tem um grande sonho aí a ser realizado, você tem vontade de, sei lá, levar a sua mãe para uma viagem inesquecível. E vamos supor que ainda não é possível que você faça esses projetos na sua integridade, na sua, na sua, naquilo, da forma que você imaginou, você idealizou uma maneira, né? Poxa, eu queria levar, deixa eu ver aqui um exemplo, eu queria levar minha filha para a Disney, em Orlando, a gente iria ficar num hotel cinco estrelas, ela ia ter direito a todos os parques da Disney, mais de 15 parques, e a gente ia fazer uma grande viagem, um hotel super luxuoso, iríamos viajar de primeira classe, e aí não dá certo, nunca consigo fazer isso, eu sempre fico adiando, 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 e aí, meu amigo, você vai envelhecer e nunca vai fazer. Sabe por quê? Porque você tem que fazer com aquilo que você tem. Não fique esperando essa grande oportunidade. Faça do jeito que dá para fazer, né? Então, vamos lá. Você, vou usar ainda esse exemplo aqui da viagem. Não deu para você fazer a viagem com a sua filha num hotel cinco estrelas que você queria? Mas aí, você já olhou aquele hotel dois estrelas que é tão legal, que é tão bacana, ele, de repente, tem uma piscina pequenininha, é um hotel três estrelas, você ia gastar menos da metade, né, para ir para esse hotel. E essa ideia maluca de ficar e conhecer mais de dez parques, será que tem necessidade mesmo disso? Será que não daria para conhecer dois parques, três parques, passar um pouco os dias mais lá? E essa história de querer ir em primeira classe, será que não dava para você fazer um sacrifício e viajar na classe econômica? Pegar uma promoção, viajar fora de temporada, em vez de ir em julho? Você vai aí, sei lá, em março, numa outra época do ano, que é muito mais barato. Então, é isso que eu falo, gente. Faça com aquilo que você tem. Ah, Ivan, mas você está usando aí um evento muito grandioso, né? Eu não estou nem pensando em viajar para a Disney, porque isso aí está fora da minha realidade. Eu sei, eu vou pegar outras coisas aqui para tentar passar a minha ideia para vocês, tá? Como o meu canal é um canal abrangente, a gente fala sobre cultura pop, fala sobre quadrinhos, fala sobre tudo, aqui, vira e mexe, rola um assunto sobre quadrinhos. Então, eu já ouvi de um garoto dizendo assim, ah, eu não vou ler quadrinhos, o meu sonho é ter uma coleção de quadrinhos, mas eu não consigo, porque o meu dinheiro só dá para comprar revistas mensais, porque as revistas mensais são mais fininhas e são mais baratas, são mais acessíveis. Você encontra, por exemplo, a nova coleção da Espada Selvagem de Conan, que é excelente, por R$9,90, numa banca de revista. Você encontra, por exemplo, a nova revista do Fantasma, que custa, sei lá, R$10,00, ou R$11,00, alguma coisa assim, e é uma revista muito boa também. Então, é um conselho que eu dou, em vez de você ficar vislumbrando, ter uma coleção gigante, com vários encadernados caríssimos, com aqueles clássicos mais caros, cara, você gosta de quadrinhos? De verdade mesmo? Vai começando a ler com aquilo que você tem, que é disponível, que está acessível para você, que no caso são as mensais, ou então uma promoção. Olha, eu já peguei, por exemplo, coleção histórica Marvel, que eu sou apaixonado. Quando elas começaram a sair, normalmente o valor, se eu não me engano, era R$29,00 e tal. Tinha muitas ali que eu queria ter, mas eu não podia ter, porque não dava para comprar. Se eu comprasse três, já era R$90,00. Então, assim, o que eu fiz? Esperei, 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 cheguei aí e peguei boa parte delas por R$12,00. Então, quer dizer, com um valor de uma, eu peguei praticamente três. Então, você tem que ter paciência também, né? Faça com aquilo que você tem. Vou usar um outro exemplo aqui, que é relacionado também ao meu trabalho e também às coisas que eu falo aqui no canal. Trabalho de DJ. Muitos DJs novatos me procuram e falam assim para mim, Ivan, eu quero ser DJ, mas eu não tenho condições de comprar um CDJ Nexus para mim, que é aquele mais caro, é um dos modelos mais caros. Eu não tenho condições de comprar uma RX DJ 2, XDJ R2, XDJ RR. Nossa, são tantas diferenças de palavras, de letras, que eu até me confundo. Mas são dessas mais caras, né? Eu não tenho condições de comprar um mixador novo que a Pioneer lançou. Gente, para que isso, cara? Vamos falar sério. Você quer ser DJ de verdade mesmo? Ou você quer ostentar luxo e equipamentos caros, que são pesados, inclusive, que nem seriam práticos para você nesse início de carreira? Olha só, vou te dar um exemplo aqui. Sabe o que é isso aqui? É uma Numark Party Mix. Eu, com mais de 26, nem sei quanto tempo de carreira eu tenho em marcha. Eu acho que são 28 anos de carreira. Com 28 anos de carreira como DJ, eu estou me importando em ter um equipamento caro? Olha isso aqui, gente. Isso aqui me atende perfeitamente. Ah, Ivan, mas eu vi você na festa com o equipamento mais luxuoso. Sim, eu tenho o equipamento mais luxuoso que eu uso nos meus eventos particulares, nos casamentos, nos 15 anos, nas apresentações que eu faço, festas particulares e tal. Mas para cá, para o que eu quero, isso aqui me atende perfeitamente. E ainda digo mais, o equipamento que eu tenho lá, ele também não é dos mais caros, entendeu? É um equipamento realmente que tem tudo o que eu preciso. Não me falta nada naquele equipamento. Se eu não me engano, ele já saiu de linha recentemente, que é a XDJ-R1. Mas eu faço um excelente trabalho com ele. É Pioneer, é marca boa, é hardware de primeira, nunca deu problema. Equipamento excelente, que você encontra hoje, logo que ele foi lançado, ele era realmente bem caro. que você encontra hoje com um preço bem acessível. Então, volto a repetir, faça com aquilo que você tem. Essa frase você vai ouvir durante todo esse vídeo. Usei exemplos de quadrinhos, coisas bobas, coleção, usei exemplos aqui profissionais, como o caso do início da carreira de um DJ, que você tem que ter uma coisa mais simples para começar. Não adianta querer começar sendo o cara o bam, bam, bam. E nem vai usar, cara. Olha, eu vou dizer para vocês, gente. Grandes oportunidades surgiram para mim quando eu estava fazendo uma viagem e eu estava com um equipamento pequenininho desse aqui na mochila. Se eu não tivesse com um equipamento desse aqui, eu não teria pego a oportunidade. Se eu tivesse... Ah, não, eu só vou tocar se for com um equipamento super caro, aquele de luxo, não sei o que mais. Eu não iria tocar, porque isso aqui cabe numa mochila. Você consegue viajar e levar para onde quiser. Mas um equipamento caro desse aí, você vai precisar chegar na cidade que você tiver, você vai precisar alugar. E aí, vamos ver um outro exemplo aqui. Eu tenho um amigo que ele quer conhecer Barcelona, certo? E ele diz assim para mim, não, eu só vou conhecer Barcelona, inclusive ele tem condições financeiras bem acima da minha, do meu nível profissional, assim, né? Ele consegue, no trabalho dele, ter rendimentos muito maiores. E ele fala assim para mim, ah, meu sonho é conhecer Barcelona. Eu, que não tenho nem 30% do que ele tem, eu já conheço Barcelona há muito tempo. Entendeu? Por quê? Porque eu não esperei o grande momento, eu vou conhecer Barcelona num hotel de luxo, eu vou num iate, eu vou passar dias nos lugares mais caros, restaurantes mais caros, que nada, cara. Eu lembro bem da minha ida até Barcelona, que eu estava, onde é que eu estava? Se eu não me engano, eu estava em Berlim, lembrei, eu estava em Berlim, e eu fiquei sabendo que o Raul Orellana ia se apresentar em Barcelona. A Raul Orellana é um DJ que eu gosto. De Berlim, eu ia, se eu não me engano, para Londres. Eu ia para Londres. Aliás, eu vim de Londres, de Berlim. Enfim, eu não lembro qual era a cidade que eu... Aliás, desculpa, gente, lembrei. Eu ia para Roma. Aí, tudo isso com custo super baixo, comprando passagem em promoção e tal. E eu lembro que em cima da hora, rápido assim, eu mudei de ideia, porque eu queria ver o Raul Orellana tocando, e eu comprei uma passagem super barata, dessas low cost, nada de primeira classe, nada disso, gente. Passagem low cost na Europa. Se você quiser aprofundar esse assunto, me procura no privado, depois que eu te explico como é que funciona isso. É super barato. Eu já cheguei a pagar 9 libras de Londres para Berlim, cara. Muito barato, muito barato. Cheguei a pagar 10 libras, 10 euros em passagens, sei lá, Viena, Madrid, sabe? Enfim. Então, eu peguei um avião em Berlim, fui em Barcelona, passei um dia e meio, dormi no aeroporto, no segundo dia, no primeiro dia, eu peguei um hostel super barato, esse hostel super barato. Eu ainda cheguei lá numa noite onde estava tendo aqueles pinchos, né, e tapas, que são aquelas comidinhas espanholas, né. Não gastei nada com alimentação nesse dia, foi maravilhoso. mandei uma mensagem para o Raul Orellana pelo Facebook, falei que eu era brasileiro, fã dele, que estava indo para lá, não me cobrou ingresso. Quer dizer, eu fiz aquilo, eu fiz algo grandioso com aquilo simples que eu tinha em mãos. Então, volto a repetir, faça com aquilo que você tem. Você quer ter um carro? Você não consegue ter um carro caro? E você fica esperando a grande oportunidade de um dia ter um carro caro? E você continua andando de ônibus, você continua andando a pé. Nada contra andar a pé, eu adoro andar a pé. Mas você fica esperando aquela oportunidade, aquela oportunidade não é possível, não é possível, não é possível, e aí acaba com o passo do tempo e você não consegue realizar. Compre primeiro um carro baratinho, um carro usado de segunda mão, sabe, faz um sacrifício. Ah, não consigo nem de segunda mão. Te junta com o irmão, te junta com o primo, divide o carro, e aí você já tem o início, um pontapé, né, e aí você começa a desenvolver. Quando a gente chega num determinado patamar de ideias, de pensamentos, o nosso cérebro, ele não volta mais pra trás. Ele tá sempre indo pra frente. Então, sempre vai te colocar em situações onde você vai abrir a mentalidade. Você quer morar fora do país? Ah, mas é muito difícil, não dá, eu vou ter que começar lavando prato e tudo mais. Cara, vai, vai, tudo tem que ter um início, entendeu? Pra você chegar lá onde você gostaria, vai ser algo grandioso, você tem que começar a fazer com aquilo que você tem, entendeu? Se eu não consigo viajar com uma mala grande, eu viajo com uma mochila. Se eu não consigo fazer uma viagem cara pra minha filha, eu me adapto, levo ela numa excursãozinha simples de dois, três dias, entendeu? Se eu não consigo fazer uma viagem internacional, eu vou procurar cidades capitais próximas à minha e vou de ônibus pra conhecer, pra começar a me acostumar com esse mundo de viagens. Se eu não consigo ter uma coleção de action figures grande, eu já vi muita gente que me segue porque o meu canal também fala sobre isso, sobre action figures. Se eu não consigo ter uma coleção grande, eu vou começar começando com, comprando meus Hot Wheels, comprando figuras pequenininhas, sabe? Com os personagens principais que eu gosto, entendeu? E assim você consegue levar uma vida onde você vai se agradar, você vai ser feliz, porque, gente, vamos falar sério, a gente precisa dessas coisas pra ser feliz. Se você tá vivendo e não tá fazendo por você, eu acho que você tá vivendo uma vida muito errada, né? Você tem que ter um tempo pra você, pra você gastar nas coisas que você gosta. Ah, eu não consigo pagar uma assinatura da Sky, que é caríssima, da Net, claro, eu não consigo. Cara, poxa, tem tanta promoção de DVD na americana, nas lojas americanas, tem tanta promoção de DVD em outros lugares, tem downloads de graça na internet, sabe? Cara, tem muita coisa que você pode fazer pra alcançar estágios dos mais variados possíveis, estágios profissionais, estágios de prazer, de você quer estar numa festa, numa viagem, numa coisa que você... Você quer ir pra um show que é muito caro e você não tem condição de ficar lá na frente, aí você paga um ingresso mais barato lá atrás. Você quer... O seu sonho é conseguir trabalhar numa empresa grandiosa com um cargo X, mas você não consegue porque só tem vagas pra cargo inferior, né? Vai, pega esse cargo inferior, cara, porque lá dentro vai ser muito mais fácil você conseguir o cargo que você almejava antes, entendeu? Gente, eu dei aqui vários exemplos em várias situações. Eu falei de viagem, falei de colecionismo, falei de vida profissional, sabe? Tem muitas formas de você conseguir aquilo que você quer usando apenas aquilo que você tem, entendeu? Eu faço, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito e tenho muito orgulho. Eu faço viagens maravilhosas com muito pouco. Eu consigo fazer programas de rádio usando equipamentos simples. Eu consigo viajar, tocar e me apresentar em lugares que eu jamais imaginei. eu toquei num pub na Suécia, gente. Eu cheguei lá com um notebook, não era nem notebook, era um netbook, porque era o que cabia na mochila. Falei pro dono do bar que eu era DJ e me apresentei, falei que era brasileiro, ele adorou, levei, conectei meu netbook lá. Poxa, se você me perguntar, você gostaria de ter tocado lá com o melhor CDJ que tem? Sim, gostaria, mas não era que isso que tinha possível no momento. É o que temos pra hoje, é o que dá pra fazer e eu tenho no meu currículo hoje. Toquei na Suécia, entendeu? Fiz isso, fiz aquilo. Então é aquela história, faça com aquilo que você tem. Tem um amigo meu, vou só pra finalizar aqui, que ele é apaixonado pelo Falcon, que é aquele boneco que a gente combina mais comenta aqui no canal, e ele fala pra mim que ele não vai comprar o Falcon porque o sonho dele era ter uma coleção grande com todos os Falcons que estão saindo e ele não tem dinheiro pra isso. Poxa, cara, tu não vai comprar nenhum. Nem aquele modelo mais simples que é o Falcon Explorador, tava em promoção. Aliás, é o TurboCopter, eu tava em promoção no site por 60 reais. E aí por causa disso, por causa dessa birra, por causa dessa mágoa, você vai ficar só com... você vai ficar sem nenhum, não vai matar a sua saudade que nem os outros fãs, entendeu? Colecionador de videogame, eu conheço muitos que querem colecionar consoles, aí o cara fala assim, não, só vou colecionar o dia que eu tiver todo de dinheiro pra comprar todos aqueles que eu quis na minha infância, enquanto eu não puder, vou ficar jogando emulador. Poxa, cara, nada contra os emuladores, os emuladores são muito legais, mas se você tem esse sonho, vai atrás, compra pelo menos dois, três pequenininhos, coloca ali na sua estante, você vai ver o prazer que isso vai te dar. Enfim, gente, era isso que eu queria pra falar pra vocês, o título do vídeo é exatamente isso, faça com aquilo que você tem. É melhor fazer com aquilo que você tem, que é pouco, do que não fazer, do que ficar sem fazer nada, levar uma vida ociosa, não colocar projetos pra frente, não colocar hobbies pra frente, não colocar desejos pra frente, não deu pra dar um presente legal pra sua esposa, poxa, dá um simples, mas que seja bacana, que agrade ela, não deu pra fazer aquela viagem maravilhosa com a sua mãe, com a sua família, faz uma viagem pra uma cidade próxima de ti, vai pro interior. Gente, tem um monte de coisa que eu tinha pra falar pra vocês aqui, mas eu acho que eu consegui compactar, resumir, e passar a ideia. A ideia era essa, passa com aquilo que você tem, a vida é muito curta pra você ficar com essas frescuras, com essas, ah, não vou fazer por causa disso, por causa daquilo, vai, cara, vai, faz, acontece, ganhe o mundo, ganhe a tua vida profissional, vai atrás, faz do jeito que dá, ah, eu quero fazer uma live na internet, mas eu não tenho equipamento bacana, não tenho uma mesa de som, cara, liga o celular com o microfone da câmera mesmo, sai fazendo, se você é DJ, toca, se você é músico, mete a mão no violão, na guitarra, e vai ser feliz, cara, não para com essa história de, ah, eu não posso e tal, não dá pra mim, enfim, gente, eu sou Ivan Davis, foi um prazer gigantesco falar com vocês, eu amei falar sobre esse assunto, é uma coisa que eu gosto bastante, tá bom? E me sigam lá no Instagram, arroba DJ Ivan Davis, se quiser conversar comigo melhor, os meus contatos estarão aqui embaixo, meu e-mail, meu Instagram, WhatsApp, tem muitas formas de você me achar, meu Facebook, tá bom? Vou aguardar seu contato, e vou te aguardar no Instagram, que fica uma coisa mais fácil da gente trocar uma ideia, assim, só eu e você, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus, e, como eu sempre digo, tchau! 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 Tchau!